Eu te procuro mil loucuras pra poder te ver mais uma vez Eu só quero te encontrar, ver o teu olhar Ninguém vai tomar o teu lugar, isso é meu coração É só chamar que eu vou, é só pedir que eu vou Juro que eu faço tudo pra te amar outra vez Que saudade, que vontade De sentir teu corpo junto ao meu, mais uma vez Vê se me entende, tão vivendo se aprende Eu ainda vou te conquistar pela última vez É só chamar que eu vou, é só pedir que eu vou Juro que eu faço tudo pra te amar outra vez Você me fez sentir prazer Venceu meu corpo em você Agora não dá pra viver Longe do teu amor Venceu meu corpo em você 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 É só chamar que eu vou, é só pedir que eu vou Venceu meu corpo em você Eu ainda vou me Prophet Vem se o meu corpo veio em você Agora não dá pra viver Vem com o teu amor Começa a chamar que eu vou te curar Começa a pedir o teu amor Começa a chamar que eu vou te curar Começa a chamar que eu vou te curar Começa a pedir o teu amor Começa a chamar que eu vou te curar E não dá-luda Um normal Não dá-luda Um normal Não dá-luda Um acabar com te tudo Um normal